Vocês já devem ter percebido que o calor está acima do normal. Eu percebi. Quem percebeu, levanta a mão em casa aí. As altas temperaturas devem durar até quinta-feira. Isso porque uma onda de calor está atuando em alguns estados brasileiros, incluindo a nossa Minas Gerais. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta vermelho em que as temperaturas podem chegar a 40 graus. Nós vamos agora saber com o Ivan Duarte como é que está a situação em Governador Valadares. Dá a impressão que eu não estou em Valadares, do jeito que eles mandaram eu te perguntar aqui, Ivan. Mas eu estou em Valadares. Só que eu estou dentro do estúdio e o ar está ligado. Graças a Deus! E aí, fora, Ivan, como é que está? Ô, Nico, está pegando fogo, meu amigo. Eu ia até pedir o DS para dividir a tela entre eu e você. Eu ia pedir ele para fazer isso, porque eu quero te fazer uma sugestão, Nico, e você vai me dizer o que isso indica. Sabe aquele seu bordão? Quando você estiver chegando em Valadares, encosta o carro e pega o seu sol de presente, caminha com ele. Olha só, Nico, a sugestão é a seguinte. Quando estiver chegando em Valadares, pega dois sóis e coloca dentro do carro. Pode ser? É um para cada um, é um para cada um. Aqui a gente não divide sol com ninguém não, Ivan. Está quente, meu filho. Quente demais. Aqui agora 35 graus a temperatura. Hoje, não chove, sem chances de chuva, e pode chegar a 38 graus. Aí amanhã, Nico, terça-feira, a temperatura faz o quê? Sobe um pouquinho mais. É prevista a mínima de 21 graus e máxima de 40 graus. Aí vamos à quarta-feira. É o dia que, segundo o clima-tempo, a temperatura vai ser mais alta. Pode ser mais alta. Isso porque a temperatura pode chegar até 41 graus na quarta-feira. Na quinta, já são esperadas pancadas de chuva durante a tarde e a noite. E os termômetros devem girar entre 21 graus e 37 graus de máxima. Já na sexta-feira, tem 90% de chances de chover, porém, de maneira bem rápida. Com a temperatura girando, aí cai um pouquinho, né? Girando na casa dos 19 até os 33 graus. Mas já pensou, Nico? Quarta-feira, 41 graus. Já vou deixar aquele recado para o telespectador do Balanço Geral. Viu o pobre coitado do repórter na rua, geralmente de camisa social? Vai até ele, fala com ele. Repórter, você quer uma água? Você está bem? Um sorvetinho, um açaizinho, um negócio assim, sabe, Nico? Só para dar aquela colhida, porque 41 graus eu não vou aguentar não, meu amigo. Guedo não, menino. Eu vou te falar um negócio, tá? Quente demais. E a sugestão do apresentador ao repórter. Converse com o diretor, aqueles discos que você tem na casa. Aciona a folga emendada, já deita hoje e acorda só sexta. Porque quem acordar terça, quarta e quinta em GV, vai suar, menino. Você está ganhando bem, rapaz. Você tem que suar mesmo no sol, é assim que funciona. Um abraço, Ivan Duarte.